Estamos agora com MC Maneirinho, chefe é chefe, né pai? Daquele jeito a rapaziada que compareceu na Bebo Direito, tamo junto, daqui a pouco vai rolar um showzão no MC Maneirinho E vamos que vamos, que é daquele jeito, naquele pique Além do sucesso, reconhecimento nacional, você passou a ser mais azarado depois do chefe é chefe? Não, não, mas sortudo né, porque essa música foi onde eu invadi o Brasil todo Tive a oportunidade de conhecer lugar até fora do Brasil E hoje estamos aqui numa situação inédita, aqui em Vitória, que por pegar uma casa lotada Isso é graças a música, chefe é chefe né pai? Você gravou seu clipe e chamou o Naldo pra participar, por que Naldo? Porque o Naldo é um cara que, referência pra mim, um cara que eu admiro muito como artista, como pessoa também E eu sou fã pra caramba do Naldo, eu falei, pô, vou chamar o Naldo pra participar de um clipe Que eu já queria desde os outros clipes anteriores E eu tive a oportunidade de fazer um clipe junto com ele aí, agradecer o Naldo Bane aí, que é meu irmãozão E ó, tá vindo música nova aí, Naldo Bane Maneirinho, primeira mão pra vocês Mentira, jura? Juro, primeira mão, você que tá assistindo aí, Naldo Bane Maneirinho Junto com meu parceiro Iago Gomes, breve, breve na rua, daquele jeito O que você já pôde transformar na sua vida com esse sucesso? Bem, além desse monte de joias Ah, o sucesso me deu a oportunidade de ter muitas coisas que eu, você, o mundo todo vem né E quero que foi, pô, casa maneira pra minha mãe Hoje eu tenho um carro responsa Eu tenho uma casa responsa pra mim morar, morar com meu filho E ter uma condição melhor que eu não tinha quando eu era menorzinho Mas agora é graças a Deus que o papai do céu abençoou Me deu o funk como uma benção E tá aí abrindo mão, abrindo vários caminhos pra mim aí poder conquistar minhas paradinhas de leve Esse MC Maneirinho, ó, mudou de casa, mudou de carro e agora, ó, tá pegando só as tops, ó, cheio da graça Tô pegando só as tops aqui, ó Tchau